A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer café! Oi! Vejam! Há um que que eu posso acrescentar aqui O que é no texto? O professor diz aqui que se pode manipular Pôr um fundo ou assim Tipo aqui foi reposto sombras E aqui? Não posso, passo para tipo Já tentaste pôr aquele em negativo? Mas tem negativo, gosto Já tinha o gravar daquela música Eu não fiz E agora vou fazer café O café já está feito, é só misturar O dia que é hoje é dia 19? Que dia é hoje? É dia 17 Pois é, não fazia um vídeo há muito tempo Há muito, muito tempo Há muito, muito tempo E é um nome de virem Vamos de virem Vamos de virem Vamos de virem Vamos de virem Talvez não levam o meu dinheiro Eu nem tenho o Antalto É meu alzinho Estão partidos a França? Não, ainda não Eles partiram o meu copo E está ali há uma semana E está ali há uma semana E arranha Olha, arranha a nossa mãe Já filmei a Spidey também Uou Que plano? Na outra casa não podia fazer isto É verdade? E, 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 e E esse E, 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 ee e e, ei e, 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 eie Estou a dormir aí só? Sua ego!!! Isto não é R.I.V., é tu! Capota Eu vou ter que tirar o David. O da gafa d'água? Não. Câmera lenta. Era o que cantava melhor. Não sei. Câmera lenta. Vocês põem assim Câmera lenta. É na boa, primo. É na boa. É na boa. É na boa. É na boa. É igualado porque ele vai cantar tudo. Slow motion. Bora pra casa. Vai ir lábatei palmz. Ei, saiti emborra simila. Sei tu não meiu? No, não sei. Boa, galera. Esra que é? O dia, quando eu pôr a mão de mão, ok? Jā. Gente, não é? Não é? Não é? Nós temos que ver. Tá super, tá é? Não é? Não, não é tão boa. Depois do... Não, 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 não. Você acha que foi mais dinástica? Tenho que ouvir o original para ver como é que era. Foi... Muito complicado. Muito complicado. Troca! E o que vai tirar? Eu já dei Slumber do último que tocou no campo alto. Para saber se era pior. Não sei o que ia criticar. Espera bem que esteja alguém mal ali. Pois. Eu já nem ensinava. Eu não gostava de portugueses. Ai, tu me ligaste a ser amigo. E o livro de Treben na 4x? O livro de Treben na 4x? O livro de Treben na 4x? Eu ponho esta musiquinha assim... Despedida. Despedida. Tchau. 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 Amém.